Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Polícia Federal faz busca e apreensão em Três Lagoas durante a operação que mira fraude nos Correios. Lula visita Mato Grosso do Sul para acompanhar o primeiro embarque de carne para a China. A retomada da UFN3 vai parar em dossiê contra o presidente da Petrobras. A Sanissu orienta os moradores a terem reservatório de água em casa. Cidadãos devem atualizar o cartão do SUS. Cães soltos em ruas geram alerta e preocupam moradores. A Secretaria de Educação anula recursos ao edital da Lei Paulo Gustavo. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de tráfico de drogas menor de 14 anos envolvido na ação criminosa junto com o adulto, adulto esse que foi preso por tráfico e corrupção de menores. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A Prefeitura e o Governo do Estado dão início às obras da ciclovia na Avenida Jari Mercante, que já está em processos finais de conclusão. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar aí de saúde mental e estilo de vida neste mundo moderno. É o tema da palestra que a Igreja Adventista aqui do bairro São Carlos está preparando. Daqui a pouco, todos os detalhes. Seis e trinta e três agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo instável na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 31 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 33. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 26 graus, uma temperatura agradável nesta manhã de quinta-feira. E umidade relativa do ar já batendo aí os 90%, bastante, né? Graças a esse tempo aí que chove ou não molha também, né? Exatamente, é. Também é isso. Ao longo do dia começa gostoso, assim, uma temperatura agradável. Só que por volta do meio-dia, uma hora até as três horas, calor, hein? Aí pega, aí pega. Aí a gente vê que está no centro-sul do país mesmo. Vamos dar uma olhadinha, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. A gente vê um tempo aí bastante nublado, né, Ana? O brigadeiro não voa nisso de jeito nenhum. Mas daqui a pouco ele vai voar. Bastante nuvem. Não é previsão de chuva, então? Não, não tem previsão de chuvas para hoje, para Três Lagoas. Não, tem para o estado de Mato Grosso do Sul, é previsão de chuvas. Mas para Três Lagoas não está dando chuva hoje, não. Ontem tinha previsão de pancadas de chuva, acabou não acontecendo, né? Ontem não choveu em Três Lagoas. Hoje amanheceu bem nublado mesmo, mas a previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima para esta quinta-feira indica probabilidade para chuvas de intensidade fraca, moderada e pontualmente chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul. Para algumas regiões, não é o caso de Três Lagoas. As instabilidades ocorrem devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, aliado à disponibilidade de umidade. Além disso, os ventos atuam entre o quadrante norte e leste, com valores entre 30 e 50 km por hora. Pontualmente podem ocorrer aí rajadas de vento acima de 50 km por hora. Em Campo Grande, os termômetros marcam 23 graus inicialmente e chegam aos 29 ao longo do dia. Em Dourados, vamos ter mínima de 22 e máxima semelhante à da capital, a 29 graus. Na região do Bolsão, aqui em Paranaíbe, Três Lagoas, a mínima prevista, então, 23 graus, com máxima que deve chegar aos 30, 31 graus aqui em Três Lagoas nesta quinta-feira. E não tem possibilidade de chuvas para hoje aqui em Três Lagoas, não. Para amanhã tem. Para amanhã está dando previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Até que abril está chovendo, né, bem mais que o esperado, né? Não é muito comum chover tanto em abril. Graças a Deus está chovendo. Março... Um outono diferente, né, né? É, exatamente. E está gostoso. É, gostoso. Em março que a gente espera mais chuva, não veio tanta chuva assim. Em abril começou até bem. Tomara que continue assim, né? Porque depois vem um período de seca, de estiagem. Aí já viu, né? Quando começar o inverno. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Bom dia para você que está na audiência do RCN Notícias, para você que está sintonizado na TVC HD Canal 13.1 ou pela Rádio Cultura FM 106.5 ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela tua companhia e fique à vontade para interagir com a gente. Você pode participar, mandar o seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando. Tem o nosso WhatsApp também, viu? Anote aí. É o 3509-7500. 3509-7500. É o WhatsApp para você participar das nossas promoções e também interagir com a gente, comentar os assuntos que estamos abordando, mandar a sua sugestão de pauta. Fique à vontade. Seis e trinta e oito. Vamos falando agora, gente, de uma operação, a Operação Fogo Amigo. A Polícia Civil, por meio do SIG, identificou a participação de mais duas pessoas na morte do casal Denis e Leide, ocorridos no ano passado. Aqui em Três Lagoas, foi preso, inclusive, pela participação da morte de duas pessoas. O Alfredo Neto, ele conversou com o delegado, Ricardo Cavanha, que nos deu mais detalhes aí a respeito dessas prisões. Vamos acompanhar o delegado. Um caso que chamou bastante atenção por conta da crueldade e também pela forma que os corpos foram deixados pelos algozes. E passo a passo, a Polícia Civil foi investigando, coletando provas, informações e chegando até as pessoas envolvidas nesse caso. Houve algumas prisões e agora, novamente, o SIG de Três Lagoas dá um passo importante nessa ocorrência. O que a Polícia Civil pode falar para a gente desse caso onde o Denis e a Jasmine foram mortos e encontrados com os corpos carbonizados? Esse crime ocorreu, como todos sabem, no mês de julho do ano passado, quando os dois corpos foram encontrados. Além de parcialmente carbonizados, como você disse, apresentavam também sinais de asfixia. Desde então, nós fomos a SIG, assumiu a investigação, junto com o NRI, que é o Núcleo Regional de Inteligência. E, desde então, vínhamos trabalhando nessas investigações. No mês de fevereiro desse ano, após angariarmos um vasto material probatório, nós representamos por duas prisões de dois indivíduos da cidade de Bauru, que estariam envolvidos diretamente. Nós optamos por fazer essa divisão dos trabalhos para ficar de uma maneira mais concreta. Foram feitas duas prisões desses dois indivíduos e, a partir de então, a operação foi deflagrada no final de fevereiro, no mês de fevereiro agora, e eles foram presos na cidade de Bauru. E, a partir dessas prisões, nós retomamos as investigações com essas novas informações angariadas com as prisões deles. E aí, chegamos a conseguir obter o material necessário que faltava para também representar pelas prisões de outros dois envolvidos. Um homem aqui da cidade de Três Lagoas e uma mulher da cidade de Ponta Porã. Nós fizemos a representação, a Polícia Civil fez a representação pela prisão temporária dessas pessoas. E, com a manifestação favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário aqui de Três Lagoas, através da primeira vara criminal, que é a vara do Tribunal do Júri, deferiu as prisões e as buscas que foram realizadas na data de hoje, logo no início da manhã de hoje, em uma operação simultânea, que ocorreu aqui na cidade de Três Lagoas e também na cidade de Ponta Porã. Legal. Essas pessoas presas, já seria possível afirmar quem teria diretamente participado do homicídio, dado suporte, logística? Qual seria a participação de cada uma delas? Olha, sem aprofundar muito no mérito das investigações, dos resultados, mas eu posso dizer que, com o material coletado, é suficiente para afirmar que o indivíduo preso hoje está envolvido nas duas mortes, diretamente. E a outra pessoa presa, a mulher, ela suspeita de envolvimento com uma das mortes, com apenas uma das mortes. E ela teria prestado um suporte para que os outros executores praticassem esse crime. Como eu disse, esses indivíduos, eles são suspeitos, a investigação foi concluída, embora apontado como autores, mas ainda há para se efetivar eles e serem condenados, eles têm todo um procedimento legal agora, que tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, e os quatro apresentarem as versões que eles bem entender. Como eu disse, repito, nós concluímos a nossa investigação, aqui pela SIG e pelo INRI, apontando esses indivíduos como suspeitos e coletando o material probatório suficiente para encaminhar o Ministério Público. E aí analisar e ver se vai ser o caso de denunciá-los pelos crimes de homicídio qualificado e aí da segmentação penal. Obrigado. A causa, motivação, continua sendo ainda uma causa passional para esse crime, onde o Dênis seria o alvo e a Jasmine acabou indo aí como uma quima de arquivo. Pelo que se foi que nós conseguimos chegar como final de investigação, basicamente seria mais ou menos nesses termos mesmo que você disse, né? Haveria ali um desentendimento em razão de algum elemento passional entre o Dênis e um dos suspeitos e, posteriormente, a Leide, que é a vítima feminina, teria sido morta para se ocultar ali, né? Ou assegurar a impunidade desses autores. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho prestado. Obrigado. Estamos à disposição. Alfredo Neto, tá aí, então, a Polícia Civil de Três Lagoas investigando, concluindo, então, a investigação desse caso, né? Chocou a cidade no ano passado pela brutalidade. Duas pessoas foram mortas, carbonizadas aqui em Três Lagoas. Um corpo foi encontrado ali nas proximidades da UNEI e o outro ali nas proximidades da BR-158, ali na região da MS-320. Então, concluído, concluídas as investigações deste caso, desses dois homicídios registrados aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Concluída a investigação, agora é a representação para o Ministério Público, para que o Ministério Público faça o dever de acusação, junto com a primeira vara do Tribunal do Júri de Três Lagoas, para que esse caso seja julgado. Vai ser julgado em Três Lagoas. Caso esse que começou lá em Ponta Porã, aonde Denis acabou residindo após sair do estado de São Paulo, foi para lá por algum motivo. Por lá conheceu uma pessoa, houve um desentendimento. Ninguém sabe se ainda a pessoa não se conformou com o termo do relacionamento, ou se Denis estava envolvido com uma mulher casada e essa pessoa acabou descobrindo e passou a persegui-lo. Mas que se sabe que ele manteve um relacionamento lá, deixou esse relacionamento e fugiu de lá com Lady Jasmine Rodrigues. Durante essa fuga deles, procurando um local para eles passarem o resto da vida juntos, eles acabaram vindo parar em Três Lagoas, aonde aguardavam pelo momento propício para seguir para o estado de São Paulo, aonde Denis era natural e iria residir com Lady Jasmine. Já depois de algumas vezes eles terem ido passear, mais ciente dos riscos que corriam, eles acabaram ficando em Três Lagoas esperando o sinal verde para ir. Depois desse tempo aí que eles foram localizados, foram sequestrados, foram torturados, mortos por asfixias e tiveram os corpos incendiados, a polícia civil passou a investigar e durante esse tempo muito se aventou por algumas pessoas que o caso seria ligado ao Tribunal do Júri, do Tribunal do Crime Perdão, mas as características para quem conhece as ações do Tribunal do Crime não batiam condizente com a situação as quais já foram testemunhadas e desde então a polícia passou a investigar e quando é crime passional, Ana, é um pouco mais difícil, já que não tem ameaças, não tem ali registros formais, então a polícia precisa um pouco mais de criteriedade no rigor ali das investigações. Depois de descoberta essa quadrilha, essas quatro pessoas, dois homens em Bauru, um em Três Lagoas e uma mulher moradora de Ponta Porã de 27 anos, os policiais conseguiram elucidar esse caso e fazer a representação no Ministério Público pela condenação deles, já que para a polícia tem elementos suficientes para que essas quatro pessoas sejam levadas para o tribunal devido às participações ativa. Ativa foi no sentido de pegarem as vítimas, torturarem e matá-las e depois tentar dificultar o trabalho investigativo ateando fogo no corpo dessas pessoas para dificultar o trabalho de investigação da polícia civil e assim eles ganharem tempo para fugir ou conseguirem fugir da prisão ou do flagrante. Assim, caracterizando aí uma possível ocultação de cadáver se o Ministério Público entender assim necessário. Agora ficará a critério do Ministério Público fazer a representação enquanto essas quatro pessoas seguem presas. A feminina está presa no presídio lá de Ponta Porã. O Três Lagoense, que participou ativamente no sequestro, na tortura e na morte de Denis e também de Lady Jasmine, está preso em Três Lagoas no presídio de segurança média. Vai ficar preso aguardando pelo julgamento. E os outros dois homens, moradores de Bauru, que teriam participado desse caso que chocou o Três Lagoas, chamou atenção pela brutalidade, estão presos em presídios diferentes no interior paulista para evitar de os mesmos combinarem a fala dele e as versões, assim como também para que ambos não consigam ali ter uma comunicação melhor. E um deles ainda foi preso com drogas. Então, além da participação nessa morte, um deles ainda vai responder por tráfico de drogas. Então, vai para um presídio diferenciado. Agora, vamos aguardar o caminhar desse caso, Ana, na Justiça de Três Lagoas, a qual vai acolher o papel preenchido ali da Polícia Civil de esclarecimento desse caso, inquérito encerrado, e depender agora do Ministério Público pela representação contra essas quatro pessoas, Ana. Exatamente, Alfredo. É como está dizendo aqui a professora Gedalva Tenório, não existe crime perfeito. E ela parabenizando, inclusive, a Polícia Civil por essa investigação, pela conclusão desse trabalho que aí culminou nessas prisões e na identificação das pessoas que cometeram esse crime bárbaro aqui em Três Lagoas. É importante a gente destacar ainda, né, Alfredo, que existem outros crimes sendo investigados pela polícia, outros homicídios que foram registrados aqui em Três Lagoas, que ainda seguem sem a conclusão do inquérito. Mas a gente, claro, que confia no trabalho da nossa Polícia Civil e muito em breve a gente deve ter também resposta para os demais homicídios registrados aqui em Três Lagoas, que ainda estão sem autoria, né? Isso mesmo, Ana. Apesar da necessidade da sociedade em ver quando acontece um crime, ele ser esclarecido de imediato, igual quando vemos em séries policiais, infelizmente, na vida real é totalmente diferente. Isso lá quando existe aquele crime que o autor é pego em flagrante delito, é real, confesso, ele acaba confessando no momento que cometeu o crime, a forma que cometeu, aonde tem as provas cabais ali contra esse cidadão ou essa mulher, que é filmagem, testemunhas, então deixando ali claro e exato. Outros casos são aqueles em que a polícia chega no local do crime, não tem ali o réu ou o suspeito e é necessário o trabalho investigativo. Depois do trabalho investigativo é mais complicado, Ana, porque precisa a coleta de provas, porque é a palavra de pessoas dada para policiais, militares e civis que estiveram lá após o fato e precisam levantar o máximo de prova possível. Outros casos, o delegado doutor Ricardo Cavanha teria me repassado que está em andamento e que a polícia está na coleta de provas, está aí também em fase final para poder fazer a elucidação dos casos, porque esses casos necessitam de um trabalho minucioso e investigativo para que as partes envolvidas, principalmente os suspeitos, eles não consigam aí desabonar o trabalho da polícia. Então é necessário fazer todo o levantamento correto, então requer tempo e requer um trabalho de inteligência da polícia civil para poder levantar para que essas pessoas sejam levadas para o tribunal do júri e no tribunal do júri não consiga desabonar o trabalho investigativo e sair pela porta da frente sem pagar pelo crime comitido, Ana. Exatamente, obrigada viu Alfredo pela tua participação, daqui a pouquinho o Alfredo Neto traz mais informações do setor policial, daqui a pouquinho nós vamos falar de pessoas que foram presas em bairro de Três Lagoas aqui, já já o Alfredo Neto vai trazer detalhes para a gente desta ocorrência. Mas ainda falando sobre o setor policial, gente, ontem a Polícia Federal deflagrou a operação Fake Tags, que investiga a comercialização de etiquetas para postagem de encomendas originadas de contratos fraudados na plataforma Correios Fácil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Três Lagoas e também em Ipatinga. É expedido pela nona vara da Justiça Federal em Caiacó, Rio Grande do Norte. A Polícia Federal não divulgou o nome das pessoas investigadas. Durante a investigação, restou comprovado que o grupo oferecia seus serviços, principalmente para pequenos negócios de e-commerce, que eram atraídos por tarifas muito baixas e incompatíveis com os preços praticados no mercado pelos próprios Correios ou outras empresas de logísticas, informou a Polícia Federal por meio de nota. Ainda conforme a Polícia Federal, no Rio Grande do Norte foi cometido grande fluxo da fraude por pequenos comerciantes das cidades de Serra Negra e Norte e Caiacó, o que chamou a atenção da área de segurança corporativa dos Correios, que passou a monitorar a irregularidade e realizou a detenção de 215 objetos postais no centro de distribuição em Natal, com volume aproximado de 16 metros cúbicos de mercadorias postados de forma ilegal. A colaboração dos Correios e as diligências realizadas durante a investigação permitiram identificar um suspeito aqui em Três Lagoas, apontado como responsável pela formalização de de ao menos três contratos fraudulentos elaborados a partir do uso de dados de empresas inexistentes, informou a Polícia Federal. As investigações também apontaram que uma mulher residente em Ipatinga é suspeita de participação no crime e agia intermediando e promovendo a venda das etiquetas para as pessoas em diversos pontos do país, enquanto que no Rio Grande do Norte foram identificados outros dois intermediários que vendiam as etiquetas fraudadas na cidade de Caiacó. Os levantamentos também identificaram diversos comerciantes que fizeram uso do artifício para diminuir o custo com frete e remeter os seus produtos a clientes de outras partes do país. Assim, ao explorar a fraude, o grupo conseguia colocar mercadorias no fluxo postal e as faturas vinculadas aos contratos não eram pagas, restando prejuízos consolidados para os Correios. Tá então, né? A Polícia Federal deflagrou ontem essa operação, inclusive cumpriu o mandado de busca e apreensão aqui em Três Lagoas, onde tinham suspeito de participar deste crime. Seis horas e cinquenta e cinco minutos agora, seis e cinquenta e cinco. Gente, constantemente a gente tem falado aqui da falta de água em bairros da cidade, constantemente moradores têm reclamado da falta de água. Ontem, por exemplo, houve falta de água em alguns bairros de Três Lagoas. Por conta disso, gente, é que a Sanessu tem ressaltado a importância dos moradores terem reservatórios de água em suas residências. Seu Antônio é morador no bairro Alto da Boa Vista e sabe bem da importância de se ter caixa de água em casa. Um homem é prevenido, ele vale por dez. Segundo, eu já tenho a caixa d'água aqui, porque no caso de faltar água na rua, eu tenho a caixa de água. Então, por que todos aqueles que têm uma casa não se aprevinem para ter uma água, para servir o vizinho, até o vizinho necessita que não tenha caixa d'água? Por quê? Porque ele está sendo aprevenido, através disso aqui ele tem que pegar e se aprevenir. Em Três Lagoas, segundo o gerente regional da Sanessu, Adilson Bahia, várias residências não dispõem de reservatórios, o que gera transtornos quando ocorre interrupção no fornecimento de água por parte da empresa. É uma situação que ocorre, como a gente já em outras entrevistas já conversamos sobre essa situação, e a importância da reservação interna, que conforme as legislações vigentes, os clientes têm que ter reservação para suprir a sua necessidade por 48 horas. Então, é de suma importância que cada cliente, porque qualquer sistema, seja Sanessu, seja parte de energia ou internet, qualquer sistema precisa de uma interrupção emergencial para uma manutenção. Então, fica aqui, além de pedir o uso consciente diariamente, que é importante também, mas que cada cliente também tenha a sua reservação interna para suprir as suas necessidades, num momento que a Sanessu precisa fazer uma intervenção emergencial no sistema. Diante da necessidade da interrupção da rede, por conta de obras, por exemplo, é que constantemente tem faltado água em alguns bairros de Três Lagoas. É por esse motivo que a Sanessu tem orientado a população a ter reservatórios em casa. Ainda de acordo com o gerente, apesar das constantes reclamações por falta de água em bairros da cidade, o percentual de interrupções na rede de água é considerado baixo. A incidência é muito insignificante, se você for comparar com outros municípios do Porto de Três Lagoas. E 95% quando ocorre essa interrupção, ou é em virtude de falta de energia, porque o nosso sistema também precisa de energia para ser operados, ou é em virtude da gente fazer uma manutenção em uma rede de água que você precisa parar um grande sistema, devido ao grande volume naquela rede você não consegue consertar. Então aí fica a importância, a Sanessu sempre, qualquer manutenção programada, a gente faz um comunicado com 5 dias. É o que vai acontecer, nós vamos iniciar, que foi um pedido da imprensa de Três Lagoas em relação aos problemas de incêndio que ocorreu em 2023. Então a gente, junto com o bombeiro, vem fazendo uma discussão e nós vamos instalar mais 12 hidrantes dentro do município para tirar aqueles vazios que necessitam do hidrante num momento emergencial do incêndio que ocorrer numa residência ou num comércio. Então esse trabalho, a gente vai fazer uma comunicação antecipada de 5 dias, porque com 5 dias nós solta um comunicado, aí nós vamos instalar esses hidrantes de forma programada. Agora tem situações que são emergenciais, por exemplo, onde ocorreu falta d'água no sistema Santa Terezinha. Santa Terezinha, ele pega da Rafael Diário, pega a Rosário Congra, a BR. Todos esses bairros, dentro desse perímetro, é abastecido pelo sistema Santa Terezinha. E ocorreu um rompimento de uma rede de 200 milímetros. 200 milímetros que corresponde a 20 centímetros, uma bitola de âmbito. Então não é passível de você fazer uma intervenção com volume numa rede dessa, devido que é um volume de grande porte. Então você precisa parar o sistema. Então nessas situações, a gente solta o comunicado no momento que a gente tem que fazer a intervenção. Infelizmente são intervenções emergenciais. E aí a importância da população estar conscientizada de ter a reservação interna, para suprir sua demanda por 48 horas. Por quê? Uma intervenção dessa a gente faz com uma hora, uma hora e meia, duas horas, mas depois você tem o tempo de você estabilizar o sistema, de você pressurizar a rede, pressurizar os reservatórios internos no mesmo momento que a população está consumindo. Então por mais que você termina a intervenção ali com duas horas, uma hora, você tem esse período de estabilização do sistema, porque você está pondo água, o pessoal está consumindo, você tem que pressurizar a rede, pressurizar a reservação interna. Então fica aí, mais uma vez, a gente solicita, isso aí está, a empresa está resguardada nas legislações vigentes, que toda residência precisa de ter a reservação interna para uma manutenção emergencial, para ela suprir a sua demanda por 48 horas. É, gente, está aí então, né, a explicação da Sanissu para esta falta de água que tem acontecido em bairros de Três Lagos e orientando os moradores a terem reservatórios de água, né, as caixas d'água aí em suas residências. Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1, e olha só, gente, moradores do bairro Novo Oeste, região, reclamam da superpopulação de cães e gatos em ruas. Os moradores pedem uma solução para o poder público. Acompanhe a reportagem. Eles até tiveram um lar, mas hoje vivem vagando pelas ruas do bairro Novo Oeste. Quem precisa transitar pela região tem que compartilhar a via com eles. São cachorros que vivem em grupo ou solitário, perambulam por aí sem rumo certo. O problema é quando eles reviram lixo que aguarda o recolhimento. Essa matilha gera problemas para os moradores do bairro. Tem cachorro, gato, os outros pegam, abandonam, eles arrastam os lixos, jogam tudo ali. E está desse jeito. A superpopulação de cães e gatos preocupa aqui a região do Novo Oeste. Esses animais ficam soltos, perambulando pelas vias públicas. O pior é quando eles são atropelados e jogados no meio da rua. A situação fica ainda pior quando os cães resolvem atacar ciclistas, motociclistas e pedestres. E o alvo mais fácil são as crianças, como explica a dona Flávia. Morde. Morde as crianças, horário de escola fica difícil. Aí carro passa, às vezes deixa atropelado, fica aí jogado, aí fica fedendo. E não tem. Tinha que ter uma carrocinha, né, para pegar. Tinha que focar mais nesses... nesses negócios, né, para os animais. Por onde você anda na região, sempre vai topar com um animal solto na rua. Em poucas horas que a nossa equipe esteve na região, foram vários animais soltos perambulando por aí. A população pede que a prefeitura tome uma providência com esses animais. Gente, tem bastante cachorro. Principalmente quando a cachorra entra no cio, é muito cachorro na rua. Corre atrás de criança, corre atrás de idoso, gente que passa de bicicleta. É muito cachorro. Ele mesmo já foi perseguido por um desses animais. E teme que isso possa ocasionar um acidente mais sério. Já bastante, já fui. Até de bicicleta, chega até uma certa velocidade, a gente fica atrás. Corre risco de correr acidente, cair, ou então ser mordido, né, principalmente. É, tá aí então a reclamação dos moradores ali do Novo Oeste. E de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, da Secretaria Municipal de Saúde, o setor não recolhe animais em situação de ruas sem o tutor responsável por ele autorizar, né? Isso só ocorre somente em casos de animais agressores aí, e se algum morador solicitar para o serviço recolher, sendo que ele fica em observação na sede do setor. No mesmo serviço também é possível solicitar a realização de exames de leite e maniose do animal. O contato, gente, do CCZ é o 6799251-1668, apenas para ligação. Agora são 7 horas e 4 minutos, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar sobre a UFN3, a gente volta para falar sobre ciclovias também. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Orinto Mancini 3.565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCart, tudo por você. Fale com a SimCart. Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café, realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o Café com Negócios. Marcado para o dia 12 de abril, às 7 horas, no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização em Flux Idiomas e Grupa RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 7 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E você que está empreendendo aí, precisa de um parceiro para te ajudar na parte financeira. Então, você precisa conhecer o Cicobi Metalcred, a cooperativa que apoia o seu negócio. Ela foi fundada em 2001. Em 2008, passou a fazer parte do sistema Cicobi. E veja que legal, o Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando os seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. E desde 2017, o Cicobi Metalcred está aqui em Três Lagos e, desde então, ele vem contribuindo para o desenvolvimento e a prosperidade de seus cooperados. Você precisa conhecer o Cicobi Metalcred. Fica ali na rua Dr. Munir Tomé, 764. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 8 minutos agora. 7, 8. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Porque, Alfredo Neto, temos adolescentes envolvidos aí no tráfico de drogas aqui em Três Lagos. Adolescente e um homem foram levados para a delegacia após serem flagrados vendendo drogas no bairro Guanabara, aqui em Três Lagos. Isso mesmo, Ana. A polícia militar recebeu informações de que uma casa estaria servindo como boca de fumo ali no bairro Guanabara, para ser preciso na Rua do Meio, como é conhecida a Rua Washington José da Costa. Os militares foram até o local para fazer uma averiguação, quando observou que no local denunciado tinha uma grande movimentação de pessoas que chegavam e saíam rapidamente. Um homem de 41 anos que teria chego, pegou algo na mão de um menor e saído foi abordado. Com esse homem foi encontrado uma porção de craque. O mesmo relatou que era usuário dependente e comprava drogas naquele local com os traficantes que seriam donos da biqueira. Os policiais militares foram até o local, fizeram a abordagem e no local encontraram um adolescente, um menor de 14 anos e com ele R$ 40 no bolso e algumas paradinhas de craque. Do lado de dentro, pelo portão, os policiais avistaram em cima de uma mesa na varanda uma porção de droga e mais uma porção de dinheiro enrolada. Um homem de 24 anos saiu de dentro da residência, disse que seria dono do imóvel e questionou os policiais o que eles queriam no local. O mesmo perguntou sobre a droga que estava à mostra e o rapaz disse que não era dele e que não conhecia o adolescente e não sabia o que ele estava fazendo ali. Foi autorizado os policiais entrarem no local onde foi feita essa checagem da droga. Uma porção ali de aproximadamente 400 gramas do entorpecente que renderia aí 70 porções de craque e daria uma lucratividade aí de quase R$ 7 mil para esses traficantes. A dupla foi levada para a DEPAC, aonde o autor aí, o maior de 24 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o menor vai responder na vara da infância e juventude por tráfico de drogas, a ação infracional análoga ao tráfico de drogas e vai ser apreciado pela vara da infância e juventude que vai acompanhar esse caso. O homem de 41 anos que foi levado pela polícia como testemunha, ele confessou o ser usuário, foi autuado como testemunha e também como portador aí de posses de droga para o consumo pessoal. O mesmo foi liberado e vai acompanhar o processo em liberdade. A polícia militar também fez uma apreensão de drogas, Ana, ontem à noite durante a Operação Cidade Tranquila, no bairro Vila Aro, aonde uma porção de craque e maconha e dinheiros foram apreendidos em uma boca de fumo no bairro Vila Aro, na Avenida Rafael de Aros. A polícia está terminando esse boletim de ocorrência e logo mais no site RCN67JPNews estará lá as informações dessa ação da polícia militar que conseguiu tirar de circulação também uma quantidade de drogas e fechar uma boca de fumo durante a Operação Cidade Tranquila. E lembre que o telefone 90 pode ser feito denúncias anônimas para fazer combate a esses pontos de venda de entorpecentes para impedir que mais pessoas continuem se tornando viciadas em craque, maconha ou cocaína e que essas pessoas acabem partindo para o mundo do crime como furto para manter o vício nas drogas, assim aumentando a insegurança da população. E só para encerrar, Ana, ontem foi registrado uma tentativa de assalto na área central de Três Lagoas, na rua Duque de Caxias, aonde uma mulher e o filho dela foram surpreendidos por dois homens que um armado com uma faca anunciou o assalto. Devido à movimentação que havia na via ali no início da manhã, os mesmos não conseguiram concluir o roubo e acabaram fugindo. Logo em seguida, a mulher procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por esse roubo. E ainda, um homem registrou um roubo ocorrido no dia 8. Ontem, ele procurou a terceira delegacia de Polícia Civil, relatou que estava passando por uma das ruas do bairro Santa Terezinha, quando foi empurrado por dois homens e esses homens acabaram levando os objetos dele, como celular e carteira. Logo em seguida, ele esperou a data de ontem para procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas no setor policial aqui em Três Lagoas. 7 horas e 14 minutos, 7 e 14. A gente fala agora sobre a UFN3, porque a Petrobras pretende lançar em dezembro deste ano o edital do processo licitatório para o reinício das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, a UFN3, em Três Lagoas. A planta deve operar até o final de 2028. A informação sobre o futuro da UFN3 foi divulgada em resposta a um trecho de um dossiê que tem sido compartilhado por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, envolvendo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Em resposta à CNN Brasil, a Petrobras respondeu a um dos questionamentos do dossiê que diz que o presidente da Petrobras não incluiu no plano de investimentos a conclusão da UFN3 a pedido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, bem como atrapalhou na retomada da planta do Paraná. Segundo a Petrobras, isso não procede, pois a UFN3 deve ter o processo de licitação retomado no final deste ano e a fábrica do Paraná está em processo de aprovação e em trâmites internos. A ministra do Planejamento, Simone Tebbit, por sua vez, contestou esse trecho do dossiê que tem sido compartilhado por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, envolvendo o presidente da Petrobras. A ministra ressaltou que Jean Paul Prats atuou em consonância com seus interesses em retomar e concluir a fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Em coletiva à imprensa, no final do ano passado, os diretores e presidente da Petrobras falaram sobre o plano de investimentos e retomada da UFN3. Em Três Lagoas nós temos um cronograma, depois se quiser projetar aí, eu não achei aqui minha fichinha, mas enfim, a intenção também é finalizar a obra. A forma que isso vai ser feito pode variar. A gente conversou, por exemplo, quando estava na China, com parceiros que têm interesse em finalizar e se tornarem sócios. Pode acontecer isso, pode acontecer da gente terminar nós mesmos e depois trazer sócios. Então, isso está sendo visto, a diretoria do Dr. Williams está tomando conta desse assunto. A planta do UFN3, como foi colocado, nós estamos junto com a diretoria de engenharia fazendo um recálculo das questões financeiras. E dando tudo aqui, a planta do UFN3 tem a vantagem que ela é muito mais eficiente que as outras, ela é mais moderna. Então, para a mesma quantidade de gás, ela produz 60% mais ureia. Então, é uma planta bem mais rentável, com mais rentabilidade, mais rendimento no processo de produção de ureia. Então, nós estamos estudando, essa planta, a previsão dela é 28%, mas estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando aí para buscar otimizar esse prazo, em se confirmando a viabilidade, em se confirmando a operação, como o presidente bem falou. A Petrobras já abriu licitação para a contratação de uma empresa para fazer uma avaliação técnica para a conclusão das obras da UFN3. A empresa fará o levantamento quantitativo para a elaboração da lista de materiais, equipamentos e serviços restantes necessários para a conclusão da unidade. A construção da UFN3 teve início em 2011 e foi paralisada em dezembro de 2014, com 81% de conclusão. Em 2017, a estatal colocou a fábrica à venda e disse que não tinha mais interesse em continuar no segmento de fertilizantes. Mas, na revisão do plano de investimentos, voltou a colocar produtos petroquímicos e fertilizantes como prioridade. A retomada da UFN3 é aguardada com muita expectativa por parte dos moradores e dos comerciantes de Três Lagoas, já que durante o período de construção da fábrica, houve um aquecimento muito importante na economia local e muitos empregos foram gerados. Mas, atualmente, a retomada da fábrica é analisada com cautela por parte da população e dos comerciantes, haja vista o tempo em que se arrasta para a retomada da fábrica. Na realidade, é uma coisa que todos nós queremos, que a atividade comercial, industrial, ela se fortifique entre as lagoas. Mas eu acho que, para voltar o UFN3 a funcionar, tem um longo caminho ainda. Você vê, passou os cinco anos da doação do terreno para a prefeitura. Então, muita coisa tem que ser feita para isso voltar ao que era quando estava construindo. Então, eu fico na expectativa, torcendo que dê certo, porque, na realidade, é um investimento muito alto. Mas nós torcemos, sim, Ana, que dê certo, que nós tenhamos condições de dar muito mais emprego para os treslagoenses e aquelas pessoas que vêm de fora também. Eu acho que é muito útil para nós. Assim como a instalação do Porto Seco entre as lagoas e mais outras vontades e sonhos que nós temos para que melhore a nossa cidade. Realmente, essa é a expectativa de todos nós, treslagoenses, das pessoas que realmente querem a conclusão desta fábrica, porque a gente sabe da importância da UFN3 para a nossa economia. E, segundo a Petrobras, então, até dezembro, a estatal deve publicar o edital para a contratação da empresa, que dará continuidade a essas obras, que estão paralisadas desde 2014. A ministra Simone Tebbit tem se empenhado muito para a retomada da UFN3, já pediu prioridade ao presidente da Petrobras, ao presidente Lula também, e, segundo o presidente Lula, o governo federal e a própria Petrobras, a UFN3 será retomada, sim. Falando em Lula, sete horas e vinte minutos, falando no presidente da República, ele vai estar em Mato Grosso do Sul amanhã, sexta-feira. Quem tem as informações sobre a visita presidencial a Mato Grosso do Sul é o Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Depois de 13 anos, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai desembarcar aqui em Campo Grande na manhã desta sexta-feira. O principal compromisso do Lula aqui em Mato Grosso do Sul vai ser acompanhar o embarque de carne para a China, a partir de uma das plantas frigoríficas do estado, que foi recém-habilitada para exportar ao país asiático. Esse evento está marcado para as 10 horas da manhã. A última vez que o Lula tinha vindo aqui para o nosso estado foi durante as eleições de 2010. Essa indústria de carnes é uma das 38 no país, que foi habilitada pela China em março deste ano. Em Mato Grosso do Sul, além dessas duas unidades aqui em Campo Grande, a China também credenciou uma planta em Naviraí, uma em São Gabriel do Oeste e uma em Bataguaçu. Então, são cinco novas unidades. O Lula volta aqui para o estado depois de tanto tempo para tentar se aproximar do setor do agronegócio, que ainda é mais alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos acompanhar essa agenda do presidente aqui na cidade e traremos todos os detalhes, viu, Ana? Combinado, Matheus. Está aí, então, né? O presidente Lula estará em Mato Grosso do Sul amanhã, visitará, então, a capital Campo Grande, vai acompanhar esta embarcação dos produtos aqui do nosso estado para a China e, claro, que nós vamos acompanhar a visita do presidente aqui no nosso estado. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações para a gente. 7h22 agora, 7h22min, a gente fala de obras, só que sobre ciclovia, gente, porque o projeto de pavimentação e urbanização na Avenida Jair Mercante é contemplada com mais um avanço, viu? A equipe do setor de infraestrutura do município, junto com a AGESU, dão início às obras da ciclovia no local e já começam a redesenhar o fluxo do trânsito na região. As obras na Avenida Jair Mercante ganham um novo andamento. A ciclovia, que faz parte do projeto, já foi iniciada e a ligação da rede de drenagem já está quase finalizada. Segundo o diretor de infraestrutura de Três Lagoas, Eder Freitas, as duas etapas que contemplam a manutenção da avenida estão próximas da conclusão. Hoje nós estamos com a etapa 1, que pega da João Gonçalves até a José Amilcar, com 68% da obra já executada, entendeu? Onde vai ser contemplada a rede de drenagem, pavimentação, ciclovia, urbanização, e posteriormente o projeto de iluminação ornamental da Avenida Jair Mercante, etapa 1. E também temos a etapa 2 da Jair Mercante, que pega da José Amilcar e vai até a C.I. Acácias. Ali é uma etapa do município, de recurso próprio, e a obra já está bem adiantada, está com 90% já executado. O projeto também inclui estacionamentos ao longo da via e nos canteiros centrais. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, as obras da etapa 1 na Avenida Jair Mercante têm o prazo de até cinco meses para serem concluídas. Já a etapa 2 deve ser finalizada em até 90 dias. Após a conclusão da avenida, deve ser iniciada a ligação da rede de drenagem nos bairros Jardim Guaporé, Vila Nova e Jardim Alvorada. Segundo a estimativa, o valor total do empreendimento será de 40 milhões de reais, com recursos do governo estadual e da prefeitura. O setor afirma que as obras precisaram ser paralisadas temporariamente na região próximo à rua Wilson de Carvalho, Viana, devido ao risco de danos a uma adutora da rede pluvial. Nós deparamos com uma adutora com diâmetro de 400 milímetros, que ela capta um quarto do esgoto da população de Três Lagoas. Aí, nesse meio tempo, nós reunimos com a equipe técnica da AGESUL, junto com a equipe técnica da CEINTRA e junto à equipe da SANESUL, onde definimos que a gente tocar a obra e correr o risco de romper essa adutora. Então, a SANESUL entrou em ação, comunicou à equipe técnica lá de Campo Grande, aí nós da CEINTRA e o pessoal da AGESUL resolveu que estamos aguardando a SANESUL fazer o deslocamento dessa adutora, para não causar nenhum dano à população local daquela região, da rua Wilson Carvalho, Viana, para que a gente possamos dar sequência na obra, andar com a obra como ela tem que ser. Então, estamos aguardando. Inclusive, a SANESUL deve iniciar nos próximos dez dias. O diretor afirma que, ainda assim, o andamento das obras não tiveram prejuízo e se encontram dentro do cronograma. O setor também destaca que a implantação da iluminação pública ornamental na via será feita à parte e que o serviço já está sendo licitado. As empresas que mexem com a pavimentação, elas não têm expertise em iluminação, a parte de urbanização. Então, nós desenvolvemos, desmembramos a parte de iluminação, onde está em processo licitatório e a empresa que venceu o certame já vai dar sequência, assim que finalizar as obras, na parte de iluminação pública. Conforme as obras vão dando andamento, o setor de trânsito deve fazer modificações no fluxo transitório das vias próximas. A Rua Ejidio Tomé, por exemplo, será de mão única no sentido entre Vila Nova até o encontro com a Jarim Mercante. A mudança deve ser concluída nos próximos 15 dias. Condutores deverão utilizar unicamente a Rua Eurídice Chagas Cruz para ir em sentido região central. A gente faz um estudo de tráfego, entendeu? E em cima desse estudo de tráfego é onde dá os índices que nós reordenamos. A gente, às vezes, não vai mudar para atender, não. A gente faz um estudo em cima desse estudo. Ele dá uns índices e em cima desses índices é de onde a gente faz essa reordenação. A Avenida Jarim Mercante deve se tornar uma importante ligação entre o Hospital Regional Magí de Tomé e os bairros próximos à região central. Além da pavimentação da via, outras ruas importantes da cidade devem ser contempladas com asfalto até o final de 2024. Até então, né, gente? As obras ali na Jarim Mercante ainda não foram concluídas, né? Muitas pessoas têm questionado, falado desta obra, mas conforme a Secretaria, então, de Infraestrutura, as obras ainda estão em andamento. Sete horas e vinte e sete minutos. Sete e vinte e sete. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. Margarete Lopes, obrigada, viu, Margarete, sempre na audiência. A Lúcia Carmos também, a Dina Souza, o Vanderlei Duarte, a Noemi Medeiros, obrigada, viu, Noemi, pela audiência, pelo carinho de sempre. O Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, ele mandou aqui através do nosso WhatsApp um recadinho também, interagindo com a gente, participando, né, Ricardo? Ele diz, inclusive, mandou uma foto pra gente, ele diz, olha, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes, é contagiante a emoção da cultura para nós que ouvimos as notícias pelo rádio. Não saímos de casa enquanto você não abre a janela do estúdio para sabermos do tempo e do céu de brigadeiro. Olha que legal, Ricardo Luiz, né, acompanhando pela Rádio Cultura. Algumas pessoas acompanham pela TV, outras pessoas acompanham pela Rádio Cultura, né, outras através das nossas redes sociais, não importa de onde você acompanha, o importante é que você está com a gente, está na nossa companhia. Nossa, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência, é muito bacana ter a sua companhia. Antônio Luiz, falando, inclusive, nos nossos ouvintes, a gente está sempre aí premiando os nossos ouvintes. Hoje, inclusive, a gente vai fazer o sorteio de mais cinco convites para o evento Café com Negócios que acontece sexta-feira, né? Isso mesmo, Ana. Mais cinco convites para você que mandar aqui para o nosso 3509-7500. Você coloca lá café e pronto, você já vai estar participando dessa tremenda palestra que vai acontecer. Na verdade, é um bate-papo com o Márcio Viegas, é o mediador e temos como convidados o Nivaldo Silveira, ele que é empresário, investidor, engenheiro eletrônico, ele é proprietário da Seminari Representação Grupo WEG aqui no Mato Grosso do Sul e também vai participar desse bate-papo o Ângelo Tibéri, que é empresário, pecuarista, diretor de leilões e também proprietário do Taji Hotel. Esses dois estarão nesse Café com Negócios, que é uma oportunidade de você também participar e conhecer mais do empresariado aqui de nossa Três Lagoas. Vai ser nesta sexta-feira, dia 12 de abril, a partir das 7 da manhã, no Papilon Buffet. Você concorre, você ganha mandando pelo 3509-7500 a palavra CAFÉ, finalzinho aqui do RCN Notícias, tem sorteio para você. Legal, né, Ana? Muito bacana. Bora participar? A gente quer concorrer a cinco convites para o Café com Negócios, que acontece sexta-feira? Manda a palavra CAFÉ para o 3509-7500 no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio. É muito bacana você ouvir aí a história, enfim, desses empresários de sucesso aqui na nossa cidade. Você que pretende empreender, quer conhecer histórias inspiradoras, participe com a gente, manda a palavra CAFÉ 3509-7500 daqui a pouquinho a gente faz o sorteio, tá bom? Agora em um pouco nós falamos aí da Avenida Jari Mercante, né? A Margarete Lopes está dizendo, olha, a Avenida Jari Mercante vai ficar linda como a Custódio Andrius. É só termos paciência e cautela, né, no trânsito. A gente está aguardando também, né, Margarete? Obrigada, viu, pela tua participação. A Rosana Magalhães também na audiência, Ecleonir Junqueira Lino, o Domingos Andrade, o Nelson Rodrigues Nogueira, a Lúcia Rosa, a Ingrid Silva, a Maria Tavares, a professora Gedalva Tenoro, obrigada, viu, querida professora, pelo carinho, pela audiência. O João Aparecido também na sintonia, ele diz, bom dia, queria dizer que as bicicletas elétricas estão atrapalhando muito o trânsito da nossa cidade, eles precisam de treinamento. Ontem nós falamos aqui, inclusive, né, das campanhas que estão acontecendo aqui na cidade, departamento de trânsito, os agentes de trânsito estão nas ruas, estão conscientizando as pessoas que utilizam as bicicletas para conhecer um pouquinho mais sobre a legislação, as novas normas de trânsito também. É importante que esse trabalho tenha continuidade, né, para evitar aí os acidentes de trânsito. Cícero Flamenguista também na audiência, né, Cícero? Bom dia! Flamengo está bem, hein, Cícero? Como que está o Flamengo? Meu São Paulo ganhou de 2 a 0 ontem na Libertadores, né? A Sheila Falco também na audiência. Obrigada, viu, Sheila, pela audiência. Ela está parabenizando a nossa reportagem por sempre trazer as informações em tempo real. Obrigada, Vanessa Guiar, também na audiência. Luiz Benites Alcântara, o Ari Costa, todos vocês, gente. Obrigada pelo carinho e pela sintonia. 7 horas e 32 minutos, 7h32. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar sobre saúde. É já, já. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Linton Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. O moção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcredi. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Venha conhecer o Cicobi Metalcredi. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcredi fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017. E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764. E faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Sincard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Sincard, tudo por você. Fale com a Sincard. Watts, 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café, realizado no dia 8 de março. Estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o Café com Negócios. Marcado para o dia 12 de abril, às 7 horas, no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização em Flux Idiomas e Grupo R.C. Juntos a gente faz a diferença. R.C.M. Notícias. 7 horas e 36 minutos agora. 7 e 36. A gente fala agora sobre saúde, porque o Ministério da Saúde anunciou que o cartão do SUS será indispensável nos atendimentos médicos na rede pública de saúde ainda neste ano. Por isso, gente, é necessário manter o cadastro atualizado para ter acesso aos atendimentos e diversos benefícios. O repórter Emerson Willian tem as informações para a gente sobre o assunto. A Secretaria Municipal de Saúde está solicitando aos cidadãos de Três Lagoas para que façam a atualização da carteirinha do SUS. Sobre este assunto, vou estar conversando com a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, Jamila Gomes, que vai falar para a gente sobre este cartão. Jamila, primeiramente, explica para a gente o que é o cartão SUS e qual a importância dele. O Cartão Nacional de Saúde é um documento de identificação do usuário que precisa passar por atendimento em qualquer unidade de saúde do Sistema Único de Saúde. A importância dele é que nele a gente contém alguns dados que são importantes, como os dados pessoais, nome, nome social, data de nascimento e alguns contatos, principalmente contato de telefone e contato de endereço. E por que precisa ser feita essa atualização agora? Essa atualização se faz necessária porque tem alguns benefícios do uso do Cartão Nacional de Saúde dentro das unidades de saúde. É através dele que a gente consegue identificar e, principalmente, localizar esse usuário. Então, a gente tem a necessidade de, às vezes, fazer contato com o usuário. Quando sai alguma consulta que o usuário estava aguardando, algum agendamento, algum procedimento. E aí, a gente precisa, então, localizar esse usuário e, às vezes, a gente não encontra. Porque, às vezes, esses dados, eles estão desatualizados. É super importante, então, manter sempre o cadastro atualizado. E como que é feito esse, como que as pessoas podem fazer essa atualização? Sim, como você disse, né? É de extrema importância essa atualização desses dados, principalmente os dados cadastrais. A gente orienta toda a população a estar acessando a conta GOV do Ministério da Saúde, do governo. E se essa pessoa tiver alguma dificuldade ali em fazer a atualização desses dados, pode estar procurando qualquer unidade de saúde dentro do nosso município. Os técnicos administrativos, né? Eles estão sendo habilitados. A gente está conversando com eles a respeito também dessa importância. E eles vão ajudar ali o usuário a fazer essa atualização cadastral. Certo. Às vezes, o pessoal de casa pode falar assim, ah, mas eu já tenho o cartão do SUS. Mas, mesmo assim, é preciso fazer essa atualização, porque agora tem uma novidade aí, né? Isso. A gente orienta, né? A população que já tem o cartão do SUS, dá uma olhadinha nesse cartão. E vê se ele inicia com o número 7. Se esse cartão não iniciar com o número 7, realmente há necessidade de fazer atualização. Então, né? Novamente. Ou procura uma unidade de saúde para que a gente possa auxiliar nessa atualização. E esse pedido está sendo feito porque vai ser essencial ter o cartão SUS para todos os atendimentos nas unidades públicas de saúde, né? Isso. O cartão do SUS, ele é indispensável em qualquer tipo de atendimento dentro das unidades de saúde. E ele vai se tornar, né? Assim, obrigatório. Então, realmente necessita do número do cartão do SUS e necessita também que ele seja atualizado. Certo, Jamila. Muito obrigado pelas informações. Então, mais detalhes a respeito do cartão do SUS, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. 7h40. Vamos agora com Israel Espíndola, porque, gente, as doenças mentais já são consideradas os males do século. A Igreja Adventista vai promover uma semana de palestra sobre os cuidados, estilos de vida e o repórter Israel Espíndola tem as informações pra gente agora sobre esse assunto. Pois é, este seminário, essas palestras começam no próximo sábado, dia 13, e vai abordar justamente isso, o estilo de vida e os males da vida moderna, principalmente o tema depressão. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o de Jair Venâncio, ele que está coordenando a visita do Dr. Manuel Antônio Tapia. Começa no sábado essa palestra e é aberta ao público? Essa palestra começa no sábado, dia 13 de abril e vai até o dia 20. Vai ser uma semana de palestra com o renomado palestrante Manuel Tapia e ele vem abordando esses vários temas com relação ao estilo de vida saudável. aberta ao público, você que está precisando de uma palavra com relação na área da saúde, né? A gente vive num mundo de estresse, mundo de tantas dificuldades na vida e com certeza você vai encontrar uma palavra realmente que vai ajudar muito com a questão da saúde e o bem-estar. Agora, Jair, sábado qual o horário dessa palestra? Sábado vamos começar a partir das 9 da manhã e a tarde, no período da tarde também vamos ter a palestra às 15 horas, aqui na igreja de São Carlos, no bairro São Carlos, certo? E vamos ter a partir de domingo depois, de domingo até a sexta-feira da semana que vem, às 19 horas. Então, sábado na parte da manhã, às 9 horas da manhã e sábado à tarde e domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ser a partir das 19 horas aqui na igreja de São Carlos, a igreja Adventista do sétimo dia. Tá certo, Jair. Obrigado pela informação. Então, está feito o convite para que a população de Três Lagos participe do seminário Saúde e Estilo de Vida, que acontece aqui na igreja Adventista do sétimo dia, localizado na rua Jamil Jorge Salomão Júnior, número 2179. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael. O Totó, inclusive, conhece o palestrante, né, Totó? Muito bom, né? Muito bom. Recomendo mesmo. As dicas que ele dá e as orientações que ele dá sobre saúde são coisas que a gente devia fazer parte da nossa vida. A gente acaba esquecendo, né? E o que é legal é que ele também nos ensina como fazer uso de coisas saudáveis que são parte do nosso cotidiano e a gente acaba esquecendo. É muito bom. É legal que a palestra é de graça, né? E com boas dicas aí para a gente preservar a nossa saúde. Que maravilha, gente. Você se interessou? É só entrar em contato com o pessoal lá e participar. Muito bacana. 7h43 agora, gente. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio, tá? Para cinco convites para o evento Café com Negócios, que acontece nesta sexta-feira. Para você concorrer, basta você mandar a palavra café para o nosso WhatsApp, 3509-7500. Automaticamente você já está concorrendo e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, tá bom? 7h43, intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Cipiadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Venha conhecer o Cicobi Metalcred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764 e faça mais que uma escolha financeira. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o café com negócios. Marcado para o dia 12 de abril às 7 horas no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização em Flux Idiomas e Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 47 minutos, 7h47. Gente, a polêmica envolvendo a lei Paulo Gustavo ganha mais um capítulo em Três Lagoas. Em decisão após análise de provas, a Prefeitura optou pela anulação do recurso apresentado ao edital, alegando suspeita de fraudes. A Prefeitura de Três Lagoas publicou recentemente o resultado do recurso protocolado contra o chamamento da lei Paulo Gustavo. Após análise da denúncia apresentada, a Procuradoria-Geral do município recomendou a anulação por falta de provas, como explica o procurador Luiz Gusmão. Nós oportunizamos tanto a empresa quanto aos denunciantes se manifestarem. A empresa primeiramente e posteriormente os denunciantes para que apresentassem alguma prova sólida do que eles estavam alegando. Porque até então a denúncia era simplesmente assim, noticiava algum fato, mas não se aprofundava, não tinha mais especificidade. Passado esse prazo, com as manifestações, a Secretaria de Educação fez toda a análise, subsidiada também pela Procuradoria Jurídica do município. E entendeu-se que o que foi apresentado na denúncia, os fatos noticiados, não tinham solidez para amparar uma procedência do que foi apresentado. O grupo de denunciantes alegava que, após uma análise dos classificados através do resultado preliminar, eles pontuaram que houve um benefício de certos candidatos por questões políticas que envolvem parentesco e que as avaliações estavam sendo feitas de forma irregular, o que não foi constatado, como aponta o procurador. A existência de avaliações, de mais de uma avaliação, a respeito dos projetos que foram colocados à apreciação. Então, nesse aspecto, a gente entende quem está apresentando a denúncia que traga os elementos. Eu não tenho como provar que ocorreram duas avaliações de um determinado candidato. Então, haviam avaliações divergentes. Nós oportunizamos a eles, a única coisa que acompanhou a denúncia nesse particular foi um print de conversa de uma pessoa que realmente era um colaborador da empresa, dizendo isso num grupo. Mas um print de WhatsApp, eu não tenho nem a certeza de que aquilo é concreto. A gente sabe hoje que isso pode ser produzido, pode ser editado. Eu não estou aqui querendo descaracterizar o que foi colacionado junto com a documentação. Mas a gente sabe que isso pode ser manuseado. A empresa AR Produções foi contratada de forma terceirizada pela prefeitura para analisar os currículos dos candidatos. Após o print da conversa ser anexado como prova ao recurso, a empresa abriu um boletim de ocorrência contra o colaborador em resposta à suposta indicação de fraude, o que implica em quebra de sigilo. Sobre a denúncia de favorecimento por parentesco, o procurador alega que apesar de não haverem provas, não há regra que impeça a concorrência no edital. A lei não impede nenhuma pessoa que seja parente de agente político de participar do certano. Isso é uma interpretação bem clara. Então não é porque a pessoa é parente de um agente político, seja ele mandatário de cargo eletivo ou de cargo comissionado, que está impedido de participar do certano. Então nesse aspecto, ninguém está proibido de participar. Isso é aberto para todos. Inclusive é um dos princípios da condição de igualdade. E nessa circunstância, não havendo prova concreta, eu não tenho por que eliminar o candidato só pelo grau de parentesco com ele. O grupo também encaminhou a denúncia ao Ministério Público, que ainda não se pronunciou sobre a decisão de prosseguimento ou arquivamento do caso. O procurador também afirma que todos os esclarecimentos já foram prestados aos interessados e também ao Conselho Municipal de Cultura durante uma reunião. A Procuradoria-Geral do município também afirma que a Secretaria de Educação e Cultura está apta a publicar um novo edital com as devidas correções e também com um novo prazo para interposição de recursos. Ainda não há prazo para a publicação, o que deve ser definido pela Secretaria. A reportagem buscou o grupo de denunciantes para se manifestar sobre a decisão, mas não obteve retorno. Agora são sete horas e cinquenta e dois minutos, sete e cinquenta e dois, e a Patrícia, né, ela está perguntando sobre o horário de funcionamento do Detran do Shopping. Ela está querendo saber qual é o horário que o Detran do Shopping funciona. Olha, Patrícia, o Detran do Shopping funciona das oito da manhã até as dezessete horas, tá? A partir das oito horas agora já tem um funcionamento da agência lá do Detran e vai até as dezessete horas. Já a agência do Detran, aqui na Avenida Rosário Congro, funciona das sete e trinta às onze e trinta e das doze e trinta às dezesseis e trinta, tá bom? Ontem a gente falou aqui, inclusive, a respeito do atendimento do Detran, né, as pessoas reclamando aí do atendimento. Falta funcionários, na verdade, né? Essa aqui é a verdade, tem poucos funcionários, o governo do Estado precisa providenciar mais servidores aí pra dar conta da demanda, que tem aumentado bastante e são poucos profissionais para atender as pessoas. O Neto Andrade, ele está perguntando mais aí a respeito do Seminário da Saúde e de Vida, né, que vai acontecer na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? É só, o Neto, ele quer o contato, inclusive, é só você ir lá na igreja, no Parque São Carlos, né, e o pessoal passa todas as informações, tá bom? É facinho lá, entrar em contato com o pessoal. Rosana Batista também na audiência, obrigado. Tânio Luiz, é hora da gente fazer o sorteio agora, né, da gente saber quem foi o contemplado, o sortudo ou a sortuda, que vai concorrer a cinco convites para o Café com o Negócio. Esse evento vai acontecer sexta-feira agora, né? Isso mesmo, mano, ó. É, você que participou aí, colocou a palavra Café no 3509-7500, é a ganhadora do celular final 0443, é a Andréa Garcia. Andréa, você pode passar aqui no Grupo RCN, né, na Rua Orídez Chagas Cruz, 807, Bairro Vila Nova, e retirar os seus cinco convites para este evento, que acontece na sexta-feira, no Papilom Buffet, né, é o Café com Negócios. Além de um café delicioso, também vai receber aí muita informação importante sobre os negócios aqui na cidade de Três Vagos. Muito importante esse evento, viu, gente? Se você quer participar também, é só entrar em contato aí com os organizadores, né? Vamos ter palestrantes aí importantes que vão contar um pouquinho do seu histórico aí, de sucesso, né, empresários renomados aqui da nossa cidade, pecuariça. Então, é importante, se você se interessou, entre em contato aqui pelo 3509-7500 ou com o pessoal que está organizando o evento aí para ter mais informações a respeito do Café com Negócios que acontece nesta sexta-feira, amanhã, aqui em Três Vagos. Já amanhã, né, a gente fala sexta-feira, voou essa semana, hein? Meu pai do céu, passou rapidão. Lembrando, viu, gente, que sábado agora vai acontecer o dia D de vacinação contra a gripe, tá? Não se esqueça, sábado agora, todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas vão estar abertas para atendimento à população, vai acontecer a vacinação contra a gripe, então, todas as unidades vão estar funcionando. Nesse início, né, a prioridade é vacinar os idosos, as crianças, as gestantes, são os grupos prioritários, mas, de repente, se você for lá, você consegue já se imunizar contra a gripe, tem muitas pessoas gripadas agora, vai se aproximando, o período de inverno aumenta ainda mais o número de pessoas gripadas, então, é importante você estar imunizado contra a gripe. Sábado agora, é o dia D da campanha, todas as unidades de saúde vão estar abertas para atender a população, o público prioritário, é importante as pessoas se vacinarem, viu, gente? Muita gente gripada, e aí tem os casos de dengue que se confundem com sintomas de gripe, aí, covid também, aquela coisa toda, então, por isso que é importante as pessoas estarem vacinadas aí para se prevenir, principalmente agora, se aproximando o inverno, por isso que eles fazem essa campanha com antecedência, antes da chegada do inverno, para quando chegar o período de frio, né, o período em que as pessoas geralmente ficam mais gripadas, as pessoas já estarem imunizadas, principalmente os idosos. sete e cinquenta e seis, Antônio Luiz, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, para você que interagiu com a gente, através das nossas redes sociais, muito obrigada, Sônia Mariano, a Rosana Batista, o Neto Andrade, o Antônio Ramos, o Toninho, lá do Parque São Carlos, né, Toninho, obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho de sempre, para você que mandou recadinho também, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, Stefano Batista, obrigada, Margarete Lopes, Noemi Medeiros, o Vanderlei Duarte, o Nelson Rodrigues, a Rosana Magalhães, a Silvia Helena, obrigada, viu, Silvia, a Silvia Helena, inclusive, reclamando de cachorros soltos aí nas ruas, né, ela disse que não é só no Novo Oeste, não, tem vários lugares, tem cachorros soltos nas ruas, a Selma Carneiro, também, na audiência, o Francisco Bandeira Carvalho, a Lúcia Rosa, a Luciana Eliezer, o Domingos Andrade, a Maria Tavares, a Ecleonir Junqueira, mandou recadinho para a gente, a Geni Silva, também, ela dizendo que, olha só, é constrangedor passar nas ruas, e os cachorros correrem atrás da gente, isso, isso é, né, quando não agarram as pernas da gente, não soltam, enquanto não fazem o estrago, eles precisam prender esses cães, no início do jornal, nós falamos aí, a respeito de cães soltos, ali no bairro Novo Oeste, mas, pelo que a gente tem recebido aqui, são várias reclamações, de animais soltos, em várias ruas da cidade, e não só, ali na região do Novo Oeste, o Reinaldo Rojas, obrigada, viu, Reinaldo, pela audiência, pela tua companhia, a Diná Souza, também, mandou recadinho para a gente, a Maria Teodoro, Luiz Benítez Alcântara, a Sara Rodrigues, a Sara Cristina, também, enfim, a todos vocês, muito obrigada pela companhia, já estamos chegando ao final, do RCN Notícias, desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, a gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição, do RCN Notícias, eu desejo para você, uma excelente quinta-feira, e até amanhã. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, SimCart, tudo por você, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, RCN Notícias,